Bom gente, a primeira coisa que nós vamos precisar é a fita de dupla face, ela cola dos dois lados. Nós vamos forrar a caixa de isopor usando as caixinhas de leite. É muito bom para conservar os geladinhos, conserva bem o dia todo. Toda caixinha de leite que você tiver aí, você não joga fora. A gente vai precisar de muitas caixinhas. Música Vou colocar a fita aqui na caixinha e o lado brilhoso fica para cima. Música Música Eu estou colocando aqui nos quatro cantinhos. Música A fita para poder colar direitinho. Essa fita é muito boa porque ela tem muita cola. Música E dá para colocar só nos cantinhos. Música 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 Então a gente gruda a fita nos cantinhos. Música E depois tira o adesivo. Música Aí ela gruda tanto na caixa de isopor quanto na caixinha. Música Música Tem que grudar ela no fundo. As caixinha no fundo e nas laterais. Música 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 Então ficou assim gente. Ela toda forradinha por dentro. Lembrando que o lado brilhoso é para cima. Música Música Eu forrei a tampa também para poder ficar melhor. Música Para vedar mais. Música Aqui já é no outro dia que eu estou vendendo na rua. Já tem umas três horas que eu estou aqui. Música E os geladinhos ainda estão durinhos. Música 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 Foi ótimo colocar essas caixinhas de leite na minha caixa de isopor. Música Olha como é que está. Música Durinho, durinho. Já tem umas três horas que eu estou aqui. Música Então eu espero que você tenha gostado dessa dica. Música 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 Música